Música Agora o Juninho Vai sobre o Ricardo Carvalho Vai lá para que tu lança, insiste o Juninho Carrabeza, estava lá o Inarda À espera do Portugal Mas perto da meia hora O Beira-Mar chegou mesmo ao golo Carlinhos e Cata No papel de atores secundários Primeiro Carlinhos Depois Cata Com o protagonista do costume Juninho Petrolino Música 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 Música